O prefeito de Cachoeira de Pagiú, em Minas Gerais, não conseguiu eliminar em habeas corpus e vai continuar preso. Edmundo Correia Santos Júnior teve o pedido negado pelo Superior Tribunal de Justiça. Foi a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, quem negou o pedido de eliminar em habeas corpus. Edmundo Correia Santos Júnior foi condenado a pena de 6 anos e 10 meses de detenção em regime semiaberto por crime de fraude em licitação e por efetuar despesas não autorizadas por lei. A prisão preventiva do político foi decretada para resguardar a ordem pública, porque uma vez solto, o prefeito poderia prejudicar e destruir provas. Foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja eliminar foi indeferida. No STJ, a defesa alegou que a decisão não apontou elementos concretos relativos à conduta do prefeito que demonstrassem a necessidade da medida restritiva de liberdade. Ao constatar que o Tribunal Mineiro não analisou o mérito, a ministra afirmou que fica reservada ao Tribunal de Origem a análise do pedido, sendo proibido ao STJ adiantar-se no exame.